E aí galera do YouTube, beleza? Tranquilo? Carneiro novamente, com o vídeo de número 41 do detonador do Skyrim, 100% de todas as progressas. E no vídeo anterior, nós falamos com Nelakar, e ele disse que nós temos que ir buscar a Estrela de Azura. Lá, no castelo, ou na torre de Ilinalta. Então vamos lá. No vídeo anterior, nós descobrimos aí a torre de Ilinalta. Lembra que eu comentei pra vocês que poderia bugar se você fosse primeiro falar com o Mado, depois em Ilinalta? É isso mesmo. Eu fiz um teste aqui e acaba bugando, tá? Na maioria das vezes. Então é bom você fazer da mesma forma que eu fiz no vídeo anterior. Então aqui, na torre de Ilinalta, o que você vai fazer? Você vai entrar na comporta, na parte superior da torre, pra entrar nessa dungeon, pra entrar nessa caverna, pra entrar nessa torre. Então vou cortar direto na parte principal. Então vamos lá. A parte principal dentro da dungeon foi onde eu passei de level para o level 27. Deixa eu botar o sangue aqui. Botar saúde, na verdade, né? Aqui tem bastante inimigos, tem bastante magos, complicados até. Então aqui, fazendo um level up. Novamente eu vou selecionar magia pra ficar com 250 de MP. E fiquem tranquilos. A minha meta agora é selecionar o perk Conjuração Expert. Nesse caso, eu não ativei nenhum perk, tá? A intenção é ativar aí o perk Conjuração Expert. Então por enquanto eu vou segurar esses pontos de perk aqui. Vou retornar. A próxima parte principal é aqui depois que você matou alguns magos. E sobre a mesa estará aí um livro Skill Bugs. Mais um livro aí. Tranquilo agora os livros? Não é mais pra conquista. Porque no vídeo anterior nós pegamos aí os 50 livros e fizemos a conquista. A outra parte, pessoal, é aqui. Depois que você enfrentou esse mago aqui, que é até difícil. Não é nada fácil. Você vai pegar o caminho aqui da direita, subindo essas escadas, pra chegar até o outro lado. Mas carneira, essa parte aqui é simples, fácil. Muitas vezes, não sei o monitor, se é muito escuro e tal. Muitas vezes a gente não encontra esse caminho. A gente tem que entrar na água, nadar e pegar o caminho da direita. Eu tô falando isso pra vocês porque eu fiquei andando pela dungeon aí. Eu tinha me esquecido, sei lá, uns 10 minutos até encontrar essa escada. Joguem a primeira pedra, aquele que nunca passou por isso. Então vamos lá. A próxima parte importante, não é tão importante assim, não vai fazer nenhuma diferença na sua jogada, mas eu achei essa parte legal. Vejam o que aconteceu. Tem um mago lá na frente distraído e eu vou soltar aí o elemental burst. Veja o que acontece. Simplesmente deu câmera lenta, olha lá. Legal essa cena. Vou até fazer com câmera lenta agora. Não sou muito de fazer brincadeira não, mas merece uma câmera lenta pra esse famoso adubo. Olha lá. Muito bom, muito bom. Ok, agora vamos pra parte realmente importante. No final da dungeon, você vai chegar aqui nesse local onde tem essa caveira sentada nesse trono. Tá um kick save aqui. Fiquem tranquilos. Não tem inimigo. Eu acabei aí me confundindo. Faz tempo que eu não tava jogando Skyrim. E eu achei que aquilo ali era um inimigo. E simplesmente eu vou jogar uma magia nele. Coloquei o elemental burst. Ativei o modo furtivo. E soltei o famoso adugan nele, olha. Só que não teve efeito nenhum porque não é inimigo. É parte do cenário. Beleza. Então vamos lá. O que acontece, pessoal? A estrela de Azura muitas vezes passa despercebida. Mas ela não está junto ao NPC. Junto a esse bandido aí. As pessoas confundem. Então a estrela de Azura tá próximo da mão dela. Então você tem que pegar a estrela de Azura. Não é no corpo. Ah, carneiro. Isso pode acontecer. Pode acontecer. Tô falando isso por experiência própria, tá? De repente você passa aí e não localiza nenhum item importante. Aí fica voltando, fica voltando. E não... Ah, carneiro. Mas o compasso tá sobre a estrela. Tá, mas se você não ativou isso lá na opções de options. Option, sei lá, marcar os itens, né? Se você não ativou lá ou desmarcou sem querer, não fica marcado. É mais uma dica aí do carneiro. Então você faz um geral aqui. Pega tudo que for necessário. Do lado aqui da caveira, do lado direito, estará uma biografia aí explicando sobre a estrela negra. Sobre a história de Azura. Ok? Tranquilo? Agora nós iremos voltar para falar com Nelakar. Para quê? Para ele ativar a estrela negra. E nós conseguimos aí finalizar a missão. Beleza? Então dá uma geral. Pega os livros. Aqui você vai encontrar dois livros de magia. São magias que a gente não vai usar por enquanto. Agora é só sair aqui da Ilina Alta. Bem, chegando aqui na outra parte, ele vai continuar mostrando o compasso para você voltar. Não volte, fique tranquilo. Na verdade, ele quer te jogar para Winterhold para falar com Nelakar novamente. Tem um detalhe. Você pode... Tem dois lugares que você pode ir. Ou você volta e fala com aquela mocinha lá, com a Aranea. Ou fala com Nelakar. Eu vou pegar o item do Nelakar. Mas qual é a diferença, Karninha? Simples. Com Nelakar, você pega aí a estrela negra. Negra. Que é a Black Star. Porque nós somos magos e a gente vai utilizar muita gema de alma. Já se por acaso você escolher a Azura, você falar lá com Aranea, você vai ganhar aí a Azura Star. Que você ganha aí um seguidor. Um bom seguidor. No caso não. Nós iremos utilizar aí a Black Star. Tá bom? Então vamos lá. Vamos voltar para Winterhold. Só que infelizmente tem um inimigo aqui próximo da gente que está enchendo o saco. E a gente não consegue aí fazer Fast Travel. Então vou matar esse caranguejo aqui. Chato. Agora sim nós conseguiremos fazer Fast Travel. Então vamos lá para Nelakar. Tranquilamente. Indiferente, tá pessoal? Se você for até Nelakar ou se você for até a Aranea. De qualquer forma, você tem que entrar dentro da estrela. É exatamente o que vocês escutaram. Entrar na estrela e combater um inimigo lá. Inimigo difícil, viu pessoal? Cuidado. Um inimigo muito difícil. Que é o Marlin. Marlin. Não, acho que assim é. É Marlin. Que é um mago. Que ele chama vários inimigos. Que é muito difícil. Mas vamos lá. No próximo vídeo eu vou explicar para vocês direitinho. Então aqui no bar The Frozen Heart, no coração gelado, nós iremos encontrar com Nelakar. Eu vou cortar nos diálogos importantes que você vai selecionar. Então ele vai estar ali, ó. Do seu lado direito. Você vai entregar a estrela negra para ele. E aí Nelakar? Tranquilo? Aqui você vai selecionar a primeira opção. Let's do it. Vamos fazer isso. Ele vai levantar da sua acomodada cadeira. E vai ativar aí a estrela negra. Vou cortar na parte importante. Vai selecionar novamente a primeira opção. Tranquilamente. Ele ainda está falando do Marlin. Na próxima opção, você vai selecionar a primeira opção. Que diz assim. Eu não estou gostando para onde essa história está indo. Para onde isso está me levando. Ok? Na próxima opção, pessoal. Simplesmente você não seleciona nada. Porque se você selecionar a primeira opção. Você já vai entrar na estrela. E você já vai lutar contra a Malin. E eu recomendo vocês, pessoal. Enche o sangue de vocês. Seleciona a magia que vocês querem. Porque lá dentro da estrela. Vai ser uma batalha bem difícil contra esse mago Malin. Beleza, pessoal? Então isso eu vou deixar para o próximo vídeo. Onde nós iremos encerrar essa missão. The Black Star. Que é de Azura. Beleza, pessoal? Então obrigado por assistir. Não se esqueça de inscrever no canal. Deixar o like. E compartilhar. Ative o sininho. Para sempre receber os novos vídeos. Muito obrigado. Valeu. Fui!